Estas palavras são dirigidas a todos aqueles que hoje têm a generosidade de renunciar às suas próprias vontades e desejos para filiarem-se à milícia do verdadeiro rei. Nos reunimos a aqueles que o Senhor elegeu entre a massa de perdidos, pois Ele nos separou destes que, sem nenhuma consideração pela justiça, não procuram defender os pobres e as igrejas como é o seu dever, e sim criar violência, motins e mortes. O que é que os motiva? E eu também não estou defendendo, entende? As ordens de cavalaria, eu simplesmente as contemplo e tento entendê-las, não é? O que é que os motiva? Bom, a motivação era a defesa dos lugares santos. Não matar ninguém, e sim defender os lugares santos, que para eles era uma realidade muito sagrada, não é? E como eles dizem, bom, você precisa defender sua família, tem que defender alguma coisa que tenha muito valor para você. Bom, pois se tenho que defender, eu não quero matar ninguém. Mas que ninguém atravesse o meu caminho ou cause problemas, porque aí vou me defender. Acredito que hoje em dia é muito difícil entendermos o que era um cavaleiro templário. O cavaleiro templário era um homem que se entregava completamente a um ideal, que tinha valores, que vivia em equipe, dentro de uma confraria, e que devia possuir uma força espiritual e de ação muito grande. Pessoas que, a princípio, acreditavam no que estavam fazendo e procuravam, através do exercício de seus talentos, servir a um propósito maior, basicamente dando a vida em defesa das terras santas e em defesa da cristandade. A vida das ordens militares é um conjunto de luzes e sombras. É um mundo religioso e um mundo militar. Se considerarmos que efetivamente, a nível ideológico, a morte entrega a esse soldado a responsabilidade de subir aos céus e sentar-se ao lado de Deus, depois encontramos um soldado com a cabeça forte o suficiente para saber quais são seus objetivos e muito comprometido com a atividade militar e religiosa. Gualdín Pais, vassalo da casa de Dom Alfonso I, rei de Portugal, e por ele nomeado cavaleiro na heróica batalha de Ourique. Você não está aqui para ser convertido em cavaleiro, mas há a ordem do templo. Você não gosta do anonimato. Hoje, você deve fazer seus votos de pobreza, obediência e castidade, assim como faz todo templário. Porém, estará desejando que coloquem uma espada em suas mãos. Você não veio para servir a Deus. Você quer impressioná-lo. Podemos dizer que desde o princípio, na ordem do templo, havia pessoas com religiosidade maior e outras com menor. Havia quem só queria um lugar para dormir e comida quente, e havia quem realmente tinha vocação de serviço ou uma vocação para a cavalaria a serviço da fé de Deus. Os templários foram poucas centenas na Europa. Procure imaginar, umas poucas centenas ou poucos milhares chegaram a mudar a história da Europa. Recebe tua espada, Gualdín. Tome-a. Aqui está. Tente fazer bom uso dela. O templário, automaticamente, recebia um cavalo devidamente adestrado para a guerra. Em termos mais atuais, seria um carro esportivo de alto padrão. Ele recebia as armas que consistiam em uma espada de arção, mais um escudo. E o manto dele, é claro, mas o manto era uma placa. Era o que identificava que você pertencia ao templo. Agora és um cavaleiro templário. Portanto, esqueça de todos os pecados que tenha cometido em sua vida anterior. Esqueça-os, pois aqui todos serão pagos com rios de sangue. Passarás cinco anos na Terra Santa e aprenderás a construir arietes e reduzir cidades inteiras a cinzas. Mas, em um cerco, não será o primeiro a lançar a pedra que estará livre do pecado. Temos que levar em conta que naquela época era uma prática comum que quando se atacava uma fortaleza, se passava a espada na guarnição e na população. Não era algo unicamente dos cruzados. Era uma prática difundida pelo mundo todo. O exército seteador dava a oportunidade para a guarnição se render. Se ela não o fizesse, automaticamente sabia qual era seu destino e este era normalmente de passarem a espada e, efetivamente, em maior ou menor grau, também a população. Um cerco, basicamente, era tomar de assalto um castelo. Naquela época se empregavam todos os tipos de armas, como, por exemplo, os trebuchês ou os mongonés, que eram grandes catapultas, normalmente acionadas por contrapesos que disparavam pedras em uma espécie de pá. A maioria de seus irmãos são como você, Gualdin. Não foram criados em um morastério. São homens de armas que conhecem muito bem o cheiro de sangue. Já não são mais simples indivíduos cheios de ideias, já são peritos. Muitos deles são cavaleiros que tinham um exercício que conhecem porque haviam participado de guerras feudais, em batalhas, em conflitos e que, portanto, estão preparados para o combate. No templo, você encontrará capelões, arquitetos, contadores, negociantes de panos. Encontrará monges e guerreiros, temíveis guerreiros. Tecnicamente não são monges guerreiros, visto que os templários em si não são monges. A função deles na vida, e a função na ordem, é, em muitas ocasiões, mais importante que eles impunham as espadas do que unicamente se dediquem a orações. Tomai e comei todos disso, porque este é meu corpo, que será entregue por vós. Tomai e bebei todos disso, porque este é o cálice do meu sangue. Sangue da aliança eterna, que será derramada por vós e por todos os homens para o perdão dos pecados. A guerra continuará há muitos anos estancada na Palestina. A visita à Terra Santa será cada vez mais perigosa para os cristãos. Sem dúvidas, o avanço implacável da reconquista na Península Ibérica fará com que muitos peregrinos escolham viajar até a tumba do apóstolo Santiago em Compostela, antes de jogar a vida a caminho de Jerusalém. Para nós, a peregrinação é um pouco menos que uma atividade de ócio, lúdica. Uma peregrinação na Idade Média era um drama. Era um drama associado à ideia da penitência. Os romeiros, os peregrinos eram penitentes. Se arriscavam muito, arriscavam a própria vida, as condições de segurança dos caminhos e... Santiago era equiparável em importância religiosa, política e social a Jerusalém e a Roma. Quantas pessoas não desejaram, na Idade Média, ver essa relíquia, pagar, viajar, visitar, inclusive reis motivados pela presença de um elemento tão importante, não teriam desejado ir até lá para desfrutá-la ou conhecê-la em maior detalhe. Acontece que em Santiago de Compostela se encontraram relíquias e, em consequência, foi erguido um templo e patrocinado, por assim dizer, todo um movimento destinado a incrementar a importância de Santiago. Não é por acaso que essas relíquias tão importantes de um dos discípulos, o primeiro que sofreu o martírio por Cristo, apareçam no que é chamado de fim da terra. Seguindo também o mandado de Jesus Cristo, ide e pregai o evangelho até o fim do mundo, que naqueles tempos se entendia como o fim da terra. Eles entendiam o fim da terra de forma física e acreditavam-se que havia acabado o período de evangelização, visto que havia uma antiga crença de que o mundo terminava ali e dali em diante, sendo a terra plana, não havia nada, não existia nada e que se os barcos chegassem mais longe, cairiam no vazio de onde vem aquela expressão de non plus ultra, não vá mais longe. Santiago Apóstolo. Ele tem o poder de curar os doentes, de curar os males que habitam mais profundamente na alma, de bendizer todos aqueles com um coração mais puro, se colocar a seus pés. E não era só isso, pois também podia cavalgar e reduzir às cinzas qualquer exército infiel que tivesse coragem de se pôr em seu caminho. Se contarão centenas de batalhas em que o céu se abrem para que deles desça o mesmo apóstolo Santiago, armado com uma espada de fogo, encabeçando a vitória dos exércitos cristãos por toda a península. Os reis o invocarão. Todos os caudilhos cristãos jurarão ter recebido o seu favor. E assim, Santiago o Maior, um dos apóstolos favoritos de Nosso Senhor, de tanto decapitar a cabeça sarracenas, passará a ser mais conhecido como Santiago Matamoros, patrono da Espanha. És um dos reis que mais se empenhou em reconquistar a península dos muçulmanos, ainda sem se recuperar da terrível derrota que impuseste a eles na Batalha de Ourique. Não leve a mal o que falam pela corte. És um homem elegante, Alfonso. Não é apenas por suas vitórias que o chamam de O Conquistador. Sim, sim. Dom Alfonso Henriques gostava muito de mulheres. Ele gostava. Os nossos primeiros reis tiveram filhos ilegítimos. Todos tiveram um comportamento pouco respeitoso perante a função de marido. Eles se casavam religiosamente, mas não cumpriam religiosamente o respeito que deviam ao matrimônio. Esse pecadinho, ou esse pecado, era chamado de relações de esquina. Pelas relações nas esquinas das casas, os filhos ilegítimos eram protegidos nas casas. E os ilegítimos, muitas vezes ligados ao sangue real, eram os bastardos da esquina. Essa é uma história que não edifica muito o rei. Alfonso Henriques, o Conquistador. Era um conquistador. Era um conquistador. Você gerará doze filhos, doze que temos consciência. Porém, por seu palácio correm crianças demais. Portanto, reconhecerá nove deles como herdeiros de seu próprio sangue. Você sabe que esta coroa lhe cai bem, mas prefere que nos quadros te representem com a espada em mãos e o elmo. És um rei ambicioso e não se conformará apenas em governar os pequenos condados portugueses. Logo voltará ao campo de batalha e fará com que todas essas más línguas parem de difamar. Terra Santa Ano do Senhor de 1144 Não haverá piedade para os infiéis. Não serão trocados prisioneiros. Não se curarão suas feridas e não os alimentará. Não. Desta vez o templo não perdoará a vida de ninguém. Este comportamento inflamará mais uma vez a ira do Islã. E somente duas semanas depois, sua fortaleza em Gaza será cercada por suas hostes. Um cerco podia durar até meses se a guarnição estivesse bem abastecida. E muitas vezes eles esperavam que aparecesse algum exército ou socorro. Simplesmente o problema estava no reabastecimento das tropas. O alimento. Eles não tinham essa possibilidade devido ao enorme número de muçulmanos que os cercavam. Menos de 200 homens se encontravam intocados por detrás dos muros da cidade. Mas 40 deles são templários. Portanto, venderão caro a sua derrota. A moral era essencial. E nesse sentido, os cavaleiros do templo eram pessoas com muitíssima motivação. Era dito que os templários eram os primeiros a entrar em jogo e os primeiros a abandonar a batalha. E que davam exemplo para os outros seguirem. Em ocasiões, havia quem os criticava por serem impulsivos demais e por serem temerários em excesso. E nesse sentido, acredito que em uma batalha campal, num conflito de armas, realmente as forças do templo podiam ser determinantes. A ordem é simples. Resistir até o fim. Porém, há um homem, Gualdín de paz, para quem o templo havia reservado uma missão muito diferente. Quando as tropas muçulmanas conseguirem romper as defesas e entrar na cidadela, Gualdín deverá aproveitar a confusão para escapar do cerco. Este condenado cavaleiro havia conseguido impressionar o alto escalão e parecia possuir um dom para sair com vida de qualquer situação. Suas ordens eram claras. Sair com vida de Gaza, voltar para o recém-nascido reino de Portugal e ali reforçar e ampliar as posições do templo. Quando a cidade de Gaza cair nas mãos do Islã, Gualdín já estaria a muitas léguas de distância, a caminho de Portugal. San Cucufato foi um dos primeiros homens que viajou para a Península Ibérica para cuidar de evangelizá-la. Era o século III e eram os romanos quem comandavam essas terras. Condenaram-no à morte. Primeiro, lhe abriram o ventre e extirparam suas entranhas. Porém, as colocaram novamente dentro do corpo e costuraram com uma linha. Os romanos então decidiram condená-lo à fogueira. Porém, veio um forte vento que apagou as chamas. Cucufato finalmente foi degolado e disso não se salvou. Não me pergunte como, mas hoje, 900 anos depois de sua morte, a ordem do templo ainda conserva um pedaço de osso de um dos dedos de San Cucufato. Está a ponto de ser vendido a essas duas mulheres. E logo, tão apreciada relíquia adornará a capela de sua cidade. Sempre por um módico preço. Pagavam-se verdadeiras fortunas pelas relíquias, mas eles aprenderam a comercializá-las. Conseguiam relíquias novas, as engarrafavam e aprenderam a distribuir. Era quase um trabalho de marketing. E estamos falando de muitos séculos atrás. E todo aquele que tinha algo de valor e de verdade acreditava e era cristão, ia com uma relíquia e a relíquia o protegia. As relíquias são um elemento absolutamente fundamental. A relíquia era para o povo religioso da Idade Média um fragmento do corpo, ou um elemento que esteve em contato com o corpo de um santo. Isso faz com que esse elemento, essa relíquia, continue em contato com alguém que está próximo a Deus. De modo que possuir uma relíquia era aproximar-se da glória de Deus. E aproximar-se da glória de Deus significava a purificação do indivíduo, a salvação do indivíduo. Se eles encontraram a Arca da Aliança, o Santo Graal, o Santo Sudário, ou qualquer outra peça de caráter religioso, sem dúvida é uma possibilidade. No entanto, não seria a primeira relíquia a ser encontrada em um templo cristão e que por causa de sua presença depois atraísse centenas de peregrinos. Esse planejamento muitas vezes se dava pelo medo. O mesmo fervor que te leva a crer no poder de uma relíquia, te leva a crer nas chamas do inferno, na condenação eterna. E estamos falando que isso podia chegar a um nível de psicose coletiva impressionante. Em torno das relíquias, infelizmente, também houve muito oportunismo, mas isso é tipicamente humano. O ser humano é aficionado a dar valor a tudo que considera ter valor, podendo ser até um absurdo, mas tem o seu sentido. Quer dizer, se eu valorizo alguma coisa, vou acabar revestindo ela de ouro e então perco a ideia original que isso era apenas madeira simples e barata e que Cristo morreu pobremente e que no final disso acabou coberto de ouro e de pedras preciosas. E então já parte para um valor que perde seu valor intrínseco e o que importa é mais o continente do que o conteúdo. Uma relíquia pode ser tanto um pedaço da Vera Cruz, a cruz que crucificaram Jesus, como um pedaço da túnica do Papa. Há tantos pedaços da Vera Cruz espalhadas pelo mundo que parecia que o pobre Cristo tinha sido crucificado por um bosque inteiro. Antes se dizia que com todos os espinhos da coroa de Cristo podiam se encher catedrais inteiras com todos os espinhos que haviam. E com as farpas da cruz de Cristo também diziam que dava para encher uma catedral inteira de tantas que haviam sido vendidas. Venderei 63 dedos de São João Batista, que ficarão em 63 catedrais distintas. Farão comércio com os restos da Virgem Nossa Senhora. Com seu véu, com um braço, seu fígado, sua língua e inclusive o leite com o qual ela amamentou Jesus. De seu filho, nosso Senhor Jesus Cristo, vocês guardarão com zelo 64 de seus dentes de leite. Se ajoelharão perante suas santas fraldas e ante seu santo cordão umbilical e poderão vender alguns dos 17 santos prepúcios que se mantiverem incorruptos ao longo dos séculos. Houve alguns séculos em que havia mais de 800 graus circulando por toda a Europa. 800 não sei se é o número certo, mas eram muitos. Assim como o leite da Virgem e um pedaço do manto de São José. E o crânio do menino Jesus, com certeza. Um crânio de bebê elevado pelo imaginário popular e pelo fervor popular a ser o crânio do menino Jesus. Havia relíquias absurdas, mas o que dava valor a uma relíquia não é o que ela realmente era, mas sim o fervor que ela despertava nas pessoas. E olha, não era só naquela época, hoje em dia também. Vocês leiloarão a cauda do asno que o levou em seu lombo, a santa esponja que recebeu para beber em sua crucificação. Treze lentilhas de sua última ceia, uma de suas sandálias e várias escamas dos peixes que ele, em sua glória, multiplicou. Vosso fanatismo pelas relíquias os levarão a comprar um suspiro de São José em uma garrafa e a adorar uma das moedas que Judas cobrou. A Catedral em Mainz, na Alemanha, chegará a abrigar duas penas e um ovo do Espírito Santo de quando este se converteu numa pomba. E são vocês que querem saber onde se encontra o verdadeiro grau? Poucos cavaleiros tinham a liberdade de descansar as pernas na corte do rei. Mas aqui todos sabem que o mestre da ordem do templo em Portugal e o rei são bons amigos. Eles deram falta de você, Gualdín. Não podia ter escolhido a melhor hora para voltar. Gualdín Pai se formou na Terra Santa. E quando voltou a Portugal, foi nomeado por seus méritos e por seu valor militar, foi nomeado o Grão Mestre da Ordem. Não sabemos muito. O que sabemos de Gualdín é que ele era um homem muito inteligente. Dá para perceber pelas suas ações e suas realizações. Foi um homem que, no tempo em que passou na Terra Santa, adquiriu conhecimentos e relações importantes. Fez bons contatos e adquiriu, digamos que adotou um tipo de prática que nós encontramos aqui em Portugal. Não só na arquitetura militar, mas também na própria organização da Ordem do Templo. Não só os crieis na mesma casa. Gualdín foi teu escudeiro durante toda a sua juventude e te salvou em vida, em mais ocasiões do que se lembra. Ambos saíram com vida da Batalha Infernal de Euriki, e juntos sairão com vida de muito mais. Gualdín Paz tem vários aspectos particulares, como o mestre. Primeiro, por ser companheiro de armas do primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques. E segundo, porque se transforma em um dos primeiros cavaleiros portugueses cruzados templários na Palestina. Ele parte para a Palestina como cavaleiro templário cruzado e volta com poderes de mestre provincial. É ele quem organizará a defesa do reino português ao sul do rio Mondego. Gualdín Paz foi e é alguém que é muito conhecida, mas ele foi vassalo de Dom Afonso Henriques. E mais tarde, toda a sua luta com os templários foi para conseguir que Dom Afonso fosse reconhecido como rei. Alfonso é o soberano do reino mais jovem da Europa, um rei guerreiro que não descansaria até triplicar o território que governa, mas precisava de mais tropas. Gualdín é o dirigente peninsular máximo da ordem do templo, e recebeu a missão de reforçar a presença de seus cavaleiros nas fronteiras com o Islã, mas precisa da confiança de um rei. Unireis vossas forças e juntos mudareis os mapas de Ibéria para sempre. Dom Afonso Henriques, pelo que chegou até nós, foi um rei valente que atuava com determinação, um rei, eu não diria raivoso, mas sim um rei que valorizava o conceito de nobreza da época, valores como a lealdade, fidelidade aos seus princípios, bravura, a defesa dos valores cristãos, o amor ao próximo, a defesa dos fracos, mas ele também tinha as suas fraquezas. Ele também era templário, mas era um templário de terceiro grau, era um templário que não realizava os três votos. Ele era templário militar, mas não era templário na prática. Isso para ele teria sido muito difícil de suportar. No ano da graça de 1147, nada mais começa a segunda das grandes cruzadas. Uma poderosa armada inflará suas velas desde a Inglaterra para unir-se a seus irmãos cruzados de Jerusalém. O mar os fará hesitar perante as costas lusitanas, e tu, Alfonso, não desperdiçará a oportunidade de recebê-los com os braços abertos. É tão honorável aos olhos de Deus combater na Península Ibérica como fazê-lo na Terra Santa. Portanto, não será difícil convencê-lo que se una à expedição. A tua esquerda cavalgará Gualdin Pais, e a pouca distância, 200 de seus cavaleiros templários. Partireis rumo ao sul, até Santarém, com 500 homens armados sob sua coroa, e com um exército de quase 800 cruzados ingleses, escoceses, normandos, flamencos e alemães. Bessaí Said, assim se chama o general inimigo. Postará seus 5 mil guerreiros andaluzes, juntos à velha ponte de Sacavém. Os aldeões da área contarão a seus filhos como Nossa Senhora a Virgem fez com que alguns anjos ruivos, altos e de olhos claros apareceram do nada para degolar os inimigos de Dom Alfonso. Contarão mais de 3 mil mortos. Uns falecidos pelo fio da espada, outros diretamente afogados no rio, e não contentes em confundir os cruzados do norte com anjos de Nossa Senhora, relatarão como, em meio ao clamor da batalha, Bezaí Said, o general muçulmano, abriu os olhos e abraçou a verdadeira fé de Cristo. Eu também o haveria feito, antes de terminar afogado em um charco. Não dará descanso nem à sua montaria, nem a seus homens. Somente dois dias após a batalha de Sacavém, formará cerco em Lisboa. Dois meses durará o cerco, mas acabará com ela. No ano do Senhor de 1147, você, Alfonso I de Portugal, arrebatará Lisboa dos muçulmanos. Estas serão as únicas vitórias da cristandade em toda a Segunda Cruzada. O Guaduim Paz participou desse ataque. E os templários ajudaram o rei na conquista de Santarém, na conquista de Lisboa, e também na ampliação do território nacional e na consolidação da independência de Portugal. E os templários representaram um papel importantíssimo. Portugal não seria Portugal. Não teríamos conseguido nossa independência. Não teríamos ampliado esse território se não fosse a ajuda dos templários. O apoio dos templários à coroa portuguesa teria um alto preço. Todas essas vitórias farão com que muitos de seus cavaleiros pereçam no caminho. A ordem do templo é rica e poderosa, mas não os homens que fazem parte dela. Eles nunca chegarão a desfrutar de todas essas riquezas. O templário era consciente de que além da sua filiação com a ordem, não era nada, não era ninguém. Ele somente pertencia a um propósito mais alto. Sabiam que não era esperado nenhum resgate para eles. Com certeza, um irmão templário sabia que primeiro estava totalmente proibido de dar clemência ou pedir clemência. Quer dizer, era proibido fazer prisioneiros e era proibido pedir misericórdia, por assim dizer. Não obstante, muitos deles acabaram sendo presos. Quando um muçulmano ou qualquer outro inimigo capturava um cavaleiro templário, eles sabiam muito bem que nunca pagariam pelo seu resgate e, como consequência, tudo que podiam fazer era livrá-lo ou livrarem-se dele. Eles sabiam que não conseguiriam nada com eles e, se o libertassem, estariam liberando inimigos em potencial que, no fim das contas, acabariam voltando de espada nas mãos para tentar acabar com eles. Não se pagaria resgate, eu insisto. Um templário não era mais do que a ordem queria que ele fosse e não devia nada a ninguém a não ser para a ordem. E, contanto que a ordem, melhor dito, o templo, estivesse sujeito ao voto de pobreza, não podiam pagar nada com ele. Nada era seu. Por isso aquela vontade de vencer, por sua capacidade de combater. Porque sabiam que não tinham a menor oportunidade se fossem feitos prisioneiros. Não havia nenhuma troca. Ano do Senhor de 1148. As conquistas portuguesas causaram estragos entre os reinos de Taifa e conseguiram desmanchar o tabuleiro de xadrez em que se disputava a chamada Reconquista. Al-Andaluz cada vez tinha mais dificuldade de deter o avanço dos reinos cristãos. A terra de ninguém cada vez se fechava mais. Sempre que os muçulmanos vinham para o norte, eles encontravam a terra de ninguém cada vez mais fechada, porque os templários haviam limpado aquele território e o haviam ocupado. Não só tivemos guerras contra os muçulmanos, mas para ampliar o nosso território, mas também tivemos guerras contra cristãos, contra o rei de Leão. Durante os primeiros 30 anos de Dom Alfonso Henriques sobre o terreno, a única ordem militar que se mantém ao seu lado é a dos templários. Ao mesmo tempo em que se funda Portugal, se funda a Ordem do Templo. São síncronas no tempo. Ninguém reconheceria todos esses méritos da Ordem do Templo. A história se escrevia nos palácios dos reis e não nos campos de batalha. Portanto, esses escribas rapidamente esqueceram de mencionar o nome de Gualdin Paz. Gualdin Paz lhe serviu lealmente e os templários lhe serviram lealmente, exceto em uma única ocasião, na qual os templários, apesar de sempre obedeceram ao rei, ao rei de Portugal, e tendo um estatuto que lhes dava grande autonomia, graças ao rei, eles se negaram a servir ao rei de Portugal. Decidiram atacar a cidade de Rodrigo e pediram a ajuda dos templários. Mas, dentro das tropas de Dom Afonso Henrique, havia um esquadrão de cavaleiros muçulmanos que estavam a serviço do rei. Os templários se negaram a combater ao lado dos muçulmanos e contra outros cristãos. Os templários evitavam, como fosse combater na Europa, em guerras de cristãos contra cristãos. Não permitirás que seus cavaleiros derramem sangue de cristãos, e muito menos que sejam ajudados por tropas sarracenas. Os anjos no céu se retorceriam de dor se vocês chegassem sequer a desfilar juntos. A milícia do verdadeiro rei, a ordem do templo, sempre estará acima dos desejos de um rei de carne e osso. Os templários não participarão da Batalha de Cidade Rodrigo, a única batalha em que não lutaram juntos com o rei Alfonso I de Portugal, e a única batalha em que ele seria derrotado.